Olá! Já comeu a sua dose diária de doces hoje? Por aqui já estamos preparados para mais um episódio delicioso do Que Trazes Pra Mim. Se você ainda não comeu a sua dose diária, eu tenho certeza que o episódio de hoje vai te dar água na boca. Nós sempre ficamos com água na boca. Está no ar o Que Trazes Pra Mim. A nossa convidada do Que Trazes Pra Mim de hoje, Bruna, é a Lorena Felício. Ela é cake design e tem uma receita deliciosa para a gente. O ovo de páscoa que eu vou fazer hoje é uma delícia. Ele tem várias texturas quando você provar ele. Primeiro a gente vai ter um puxa de doce de leite com crocante de amêndoas. Depois ele vai ter outra camadinha de fudge, que é um doce feito com chocolate condensado. Tem uma textura muito cremosa, vai ter caramelo, flor de sal. E a gente vai terminar com uma decoração do ovo rendado. Então espero que vocês gostem. E não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Fique por dentro de toda a temporada do Que Trazes Pra Mim. Lorena, é com você. Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Primeiro nós vamos colocar aqui na panela o leite condensado. Aqui nós vamos misturar também o caramelo fio com manteiga extra. E vamos levar essa mistura para o fogo. Essa é a primeira parte do fudge, que ela vai precisar esfriar para depois nós finalizarmos. Mas lembrando que a receita completa vocês vão ter só se votarem em mim. Então fiquem bem curiosos, porque essa receita é bem diferente. É uma delícia. Lorena, você falando em diferente, em coisas lindas, você faz alguns doces que são bem específicos. Você já deu uma olhada, Bruna? Já, Laís. Eu dei uma olhada nas redes sociais da Lorena. E olha, pessoalmente eu fiquei babando pelos doces. É sua especialidade, né? Sim, a nossa especialidade é sempre trazer um diferencial para o cliente, né? Para que ele tenha uma mesa de doce linda, mas em primeiro lugar com muita qualidade. É excepcional na nossa confeitaria. A gente nunca abre mão de trabalhar com os melhores ingredientes que o mercado oferece. Então realmente vocês vão perceber que quem já conhece o nosso doce sabe que além de lindo, ele é muito saboroso. Tem bastante qualidade. Se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho da Lorena, a gente vai deixar para você as redes sociais dela aqui embaixo. Além de se inscrever, seguir nosso canal, nossas redes sociais da EAD Unicesumar, confere também as redes sociais da Lorena. Lorena, você está usando aí um aparelhinho para medir a temperatura do chocolate? Conta para a gente o que é isso. Isso, aqui é um caramelo com leite condensado só, né? E manteiga também tem aqui nessa mistura. Então é só para medir a temperatura, porque tem que chegar até 90 graus. E quem está fazendo isso em casa, Lorena? Como é que mede essa temperatura? É mais no olho mesmo? Pode ser também. Quando começar a engrossar um pouquinho, aí já está no ponto. Se passar um pouquinho do ponto, já não dá o mesmo sabor. Isso, ele pode mudar um pouquinho no final do fudge, né? Porque esse creminho, ele não precisa dar um ponto como se fosse um brigadeiro. Ele já está quase pronto. A gente precisa que ele esteja também frio para o uso, para a sequência. Vamos lembrar você que o que trazes para mim é um programa especialmente do curso de gastronomia da EAD Unicesumar. E todos os nossos episódios estão sendo gravados aqui na nossa Cozinha Estúdio, né Bruna? Exatamente. Então você não pode perder, não fique de fora. Compartilhe, comente e que as receitas vão estar disponíveis para você. E se você quiser conhecer um pouco mais do curso de gastronomia da EAD Unicesumar, entre no site da instituição. Lá você vai conhecer um pouquinho da matriz curricular, poder entender como é que funciona o curso. E claro, se você quiser ver os detalhes dessa cozinha linda desse estúdio, assista todos os episódios do que trazes para mim. Prontinho, já deu aqui a primeira parte. Nós vamos colocar numa travessa e levar para esfriar. Agora, nós vamos fazer aqui o puxa de doce de leite. Vamos colocar aqui na travessa. Esse vai ser feito no micro-ondas. Ele é um puxazinho de chocolate que lembra bem o chocolate que tem para vender e bem famoso aí no mercado. Então a gente está misturando aqui, tem uma gema, tem mel e doce de leite. Vamos levar a mistura para o micro-ondas, então. E Lorena, faz quanto tempo que você mexe com confeitaria? Fazem sete anos que eu trabalho com confeitaria. E hoje você também dá cursos, né? Workshops de chocolate. É bem legal trabalhar com isso e uma coisa muito específica dentro da confeitaria, né? Isso. O nosso workshop de chocolate, inclusive, vai ter um ainda antes da Páscoa, sobre o pessoal se capacitar para poder ganhar um dinheirinho na Páscoa, é bem bacana. Nós ensinamos mesmo, é um curso bem profissionalizante. Todas as partes de como trabalhar com chocolate, temperagem simples, é muito bacana. Vamos ver aqui como que está o nosso ponto. Ainda não está bom, né? Então nós vamos voltar ainda para o micro-ondas. Mas sempre tem que ir mexendo a cada um minuto, mais ou menos. Estamos já aqui com o nosso doce de leite prontinho, ó. Só colocar ele para esfriar. Logo vocês vão ver essa textura, que é uma delícia isso daqui. Então essa nossa segunda parte já está pronta. É um ovo bem elaborado, mas que no final vale a pena. Vamos colocar ele aqui, dar uma espalhadinha, para ver se ele esfria um pouquinho mais rápido. Agora nós vamos fazer mais um outro processo de caramelo, né? Para fazer o crocante de amêndoas, para misturar no nosso puxa. Vamos lá. Vou colocar aqui para derreter. Enquanto derrete, eu vou pegar aqui, nós temos amêndoas, que foi tirada a pele e torradinha um pouco no forno. Só vou dar uma quebradinha aqui nela. Não sei se eu vou conseguir quebrar aqui. Para misturar, para deixar o nosso caramelo uma delícia. Ó, o nosso caramelo está prontinho para fazer o crocante, tá? Aí nós vamos jogar o caramelo aqui. E... Na folha de teflon. Colocar uns pedacinhos das amêndoas. Só deixar esfriar um pouquinho, que daí ele já está pronto para a gente quebrar. Enquanto isso, vamos ver o nosso condensado aqui. E nós vamos jogar só um pouquinho de flor de sal, que combina muito com caramelo. Esse chocolate, daí a gente vai precisar dar o choque térmico nele, que ele é chocolate puro, nobre. Agora a Lorena está num passo importante da receita, que é o choque térmico, Bruna. Você sabe por que tem que ser feito isso? Sinceramente, Laís, não sei. Lorena, por que a gente tem que dar o choque térmico no chocolate? O chocolate, quando ele vem da indústria, ele vem perfeito. Ele vem com os cristais que existem dentro dele organizados. É assim, todo mundo pergunta para mim muitas coisas. Ah, mas esse chocolate, se não tiver ar-condicionado e tal, ele derrete? Derrete. Não tem o que fazer. Tanto que a gente sabe que quando a gente era criança, comprava chocolate na Páscoa, todos os lugares que não tinha, eram todos derretidos e amassados, né? Então, mesmo ele industrializado, ele é frágil. E quando a gente derrete o chocolate, a gente desorganiza ele. Se você não der o choque térmico, na realidade, o que é? A temperagem é baixar, você sobe a temperatura dele, para depois abaixar de novo. E chegar na temperatura ideal, que o chocolate ao leite é em média 29 graus, que tem que ficar, que ele fica bom. Nossa, Lorena, muito interessante e legal, né, Laís? Eu não sabia. Estamos aprendendo, além de tudo, o que trazes para mim também está ensinando muita coisa para a gente, né, Bruna? Exatamente. E até o final do programa, a gente também vai apresentar o nosso ovo de Páscoa, né, Laís? Eu não sei, viu? Eu acho que eu vou confiar mais no dos participantes. Ó, nós derretemos esse chocolate, ele está a 37 graus. Então, vamos fazer um esfriamento dele aqui na pedra. Pode até deixar um pouquinho, assim, no bowl mesmo, porque como tem ar-condicionado aqui, né, vai não baixar tanto. Rapidinho, ó, já baixou. Sabe o que é interessante, Laís? Que a hora que eu estou vendo ela temperar o chocolate, está me lembrando o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim, essa é uma cena muito comum a gente assistir em reportagens, até em filmes mesmo, sobre esse assunto, né, Bruna? Então, é uma técnica bem bonita e ver fazer isso é maravilhoso. Aí o cheiro, não esqueço de falar do cheiro, gente, porque é sensacional. O chocolate é tudo de bom, né, gente? Então, ele esfriou bem rapidinho, porque a pedra também, né, já ajuda. Bom, nós estamos com o chocolate aqui, já temperado. Nós vamos misturar a nossa avelã picadinha. Amêndoas, desculpa. E aquele preparo de leite condensado, que nós vamos misturar agora, aqui no fudge. E esse vai ser nosso recheio do ovo, porque o outro é o recheio da casquinha. E esse é o recheio do ovo. E esse é o fudge que dá para fazer de várias formas, né, o pessoal usa... Dizem que nos Estados Unidos vendem em barras, em todos os lugares tem barras grandes de fudge. Olha lá, ele está prontinho para rechear o ovo, ó, já está no ponto, ó, certinho, ó. Pessoal, nós já viemos aqui na bancada para ver o que foi feito. E olha, Laís, a gente pode observar, né, que a bancada já está diferente, então vários preparos já foram feitos, né, Lorena? Ó, inclusive o caramelo que foi quebrado, foi triturado. E aí fez o crocante, né, juntou, juntou... Isso, o crocante, ele está aqui, ele está... O crocante foi aqui adicionado ao puxo de doce de leite, ó. Aqui também a gente derreteu o chocolate, né, Lorena? O chocolate foi derretido, nós temos a casquinha do chocolate aqui e o fudge está esperando o momento de rechear. Ó, chegamos na última etapa, a hora de rechear o nosso ovo. Vamos lá? Vamos. Vamos lá, vamos ver como está esse puxa para a gente passar aqui no ovo. Ó, esse é uma parte só do nosso ovinho de Páscoa aqui. É importante espalhar bem, né, Lorena, para caber os outros rejeitos também. Porque não é só ele que vai ficar aqui, né? Então depois nós vamos fazer só uma camadinha para separar um do outro, ó, de chocolate aqui. Só uma camada fininha, já vai secar aqui. Aí nós já vamos colocar o fudge. Como ele é mais firminho, eu achei melhor a gente colocar com luva, né? Porque a casquinha do ovo está bem fininha, bem delicada. Vamos colocar assim, ó. É importante... E ficou... Pode falar. Que você preste atenção que a gente está colocando todos os preparos que a Lorena fez, uma camada por camada. Então o ovo está totalmente recheado, né, Lorena? Isso. Depois dessa camada ainda tem mais uma de chocolate, né? Só para a gente dar uma seladinha aqui, ó. Bem fininha. É tipo um acabamento. É, só para selar. O acabamento daí final nós vamos fazer com a casquinha rendada. A casquinha rendada, ela é feita usando a forma de acetato, né, do próprio ovo. Aí coloca um biquinho de confeitar bem fininho e usa uma técnica que a gente fala que dá uma emplastadinha no chocolate. Aí coloca um pouquinho de bebida e deixa o chocolate numa textura perfeita para fazer o rendado, que é feito todo o manual. Vamos colar já a casquinha, então, para finalizar, né? E aí, Laís, você se arrisca a fazer uma casquinha rendada? Gente, eu não sei fazer uma casquinha nem lisa aqui, só rendada, Bruna. De renda só sei aquele esmalte branco renda, sabe? Uso. Às vezes, gosto. Olha que interessante, Laís, esse processo para poder emendar a casquinha para fechar o ovo, né? Para fazer a casquinha ficar com uma colinha para fechar o ovo. Fazer um acabamento. Por isso você usou o maçarico. Isso. Gente, olha que sensacional que fica. Aqui está o ovo, vamos só dar um acabamento nele. As sobrinhas do chocolate a gente pode retirar, né? Isso. Nossa, Laís, mas eu gostaria muito de te desafiar a fazer uma casquinha rendada nessa. Ah, é? Já pensou? Você está vendo, né, Lorena? É isso porque é minha amiga. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. E para finalizar aqui, pode falar. Pode falar, Lorena. Fica à vontade para finalizar o ovo. Vou dar um brilho aqui na casquinha. Que lindo, né? Ai, adorei a cor. Vamos fazer só um toquezinho aqui, vamos ver. É só um gran finale. É. O que é esse pozinho, Lorena? Ele é um pó de brilho, que é próprio para usar em chocolate, em bombons, na confeitaria mesmo, né? E... Esse pincel também é próprio de confeitaria. E tem outras cores, se o pessoal de casa quiser fazer um ovo desse tipo, mas fazer um acabamento, sei lá, azul, dá para fazer também? Dá para fazer também. Tem cores lindas, tem o ouro rosê. Lorena, aproveitando, fala para o pessoal onde fica a sua confeitaria aqui em Maringá. A confeitaria, ela fica na Avenida Nóbrega, 296, na Zona 4. Mas nós vamos deixar para você as redes sociais da Lorena aqui também, se você quiser acessar todas elas e conhecer todo o trabalho da Lorena, está aqui para você curtir e conferir tudo. Com certeza. Chegou a hora, Laís, que nós aguardávamos. Finalmente, né? Finalmente, né? Finalmente, é. Vamos cortar o ovo, gente, e ver como que ele está por dentro. Vamos lá? Vamos. Por fora está bem lindo, vocês já estão vendo. Olha que lindo. Como a casca é toda rendada, a camadinha que a gente fez por cima dele também ficou com o brilho, né, Lorena? Então, dá um acabamento muito bonito. Então, aqui está o nosso recheio. Olha lá o que a gente falou, o nosso puxa, né? Então, aqui está o nosso recheio do ovo. Então, Lorena, agora você pode cortar um pedacinho para a gente experimentar. Eu vou cortar para vocês, porque esse é o nosso ovo que é diferente, é um ovo de corte, né? Chegou a hora, Laís. Olha lá, puxandinho para vocês o doce de leite. É legal a gente mostrar esse detalhe que ficou o puxa, que a gente fez desde o começo, né? Então, aqui a gente consegue ver ele bem detalhadinho. Deixa eu cortar para vocês. Por isso que é importante seguir a receita. E como é que faz para ter a receita, Bruna? Vocês têm que curtir e compartilhar e votar na Lorena. Se vocês votarem nela, vocês terão acesso à receita. É isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos lá. Será que eu vou ficar com a boca rosa? Aí, aí, aí. E aí, aprovaram? É isso. Quer saber a minha opinião, Bruna? Quero. E vocês querem saber a minha? Todo mundo está curioso, né? Ah, eu imagino. Quero saber também. Só podemos contar a nossa opinião depois que você votar. A nossa opinião vamos dar no último episódio do que trazes para mim. Para conferir tudo o que eu e a Bruna achamos desse ovo e de todos os outros da temporada, confira todos os nossos episódios e fique com a gente até o final. Não percam nenhum episódio. E só para vocês terem uma noção, eu vou experimentar mais um pedacinho, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Lorena. Obrigada pelo convite. E até o próximo O Que Trazes Pra Mim. E até o próximo o vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto